Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar pra vocês a Lava e Seca Electrolux Intuitive 9kg, a LSI 09 fazendo a secagem de uma carga de roupas de cama dentro dela já tem 4 lençóis de casal, 1 lençol de solteiro, 1 toalha de rosto e tem entre 6 ou 7 frões, eu não me lembro exatamente a quantidade eu vou programar a máquina pra fazer a função apenas secar vou ligar a máquina tem duas formas que a gente pode programar ela pra somente secar a gente pode vir direto na tecla secagem selecionar a opção desejada essa é a forma mais prática ou então, deixa eu desligar a máquina pra mostrar a gente pode vir com o seletor de programas selecionar apenas secar e ela já seleciona a opção normal eu vou deixar realmente na opção normal que vai secar durante 2 horas e 30 minutos porque essa é uma carga grande normalmente, a gente deve colocar uma quantidade de roupas que fica um pouco acima da trava de segurança aqui da porta então, geralmente, esse é mais ou menos o nível máximo que a gente pode colocar de roupas porque as roupas precisam de espaço pra se movimentar e pro ar quente circular entre as peças se eu colocar uma maior quantidade de roupas além dessa o resultado final vai ser roupas molhadas roupas úmidas porque o ar quente não teve espaço pra circular então, feito isso eu vou apertar aqui o início pau ela vai iniciar a secar se euationalizar eu vou dar as 5 vezes a segunda é eu vou pegar ela eu vou pegar eu vou pegar em 9 eu vou pegar eu vou pegar agora eu vou pegar E aí 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 E aí